Fala combatente, fala guerreiro, fala guerreira, já chega se inscrevendo no canal, deixando seu like, porque hoje a gente vai falar sobre o bate-bola dos zeros, né? Vou explicar pra vocês o que é que é isso e o que é que isso tem em relação, né? O que é que isso tem a ver com estudo em grupo, né? A importância aí de estudar em grupo, se é bizu, se não é, muita gente me pergunta isso, tá? Então vamos falar especificamente sobre esse ponto. Então o que é bate-bola dos zeros, tá? Então, se você acompanha a minha história, você sabe que quando eu estava estudando lá pro concurso da SpaceX, eu não estudava em grupo, né? Porque na minha cidade não tinham jovens que estavam, pelo menos eu não tinha conhecimento, né? De jovens que estavam estudando pro concurso da SpaceX, né? A gente não tinha tanta facilidade com acesso a grupos e a outras pessoas através da internet, né? Eu não tinha nem internet em casa, cara, tá? Então, de modo que basicamente eu estudei sozinho. Quando que eu vim descobrir, né, esse poder ou esse potencial de estudar em grupo? Foi justamente na SpaceX e principalmente na MAM, que a gente fazia os bate-bolas, que a gente chamava de bate-bola dos zeros, né? O zero é aquele cara que é bem classificado na turma, né? Aquele nerd, aquele CDF, não sei como você chama, tá? Mas os zeros, sempre na véspera de uma prova, tá? Então vamos supor, amanhã tem aula de direito administrativo, amanhã tem aula de direito militar, né? Uma das matérias que a gente tem lá na MAM. Amanhã tem aula de português, tem prova, né? De português, enfim. O que é que a gente fazia? Na véspera, à noite, né, quando acabavam as atividades, os zeros se reuniam, né? Se reuniam lá na nossa ala e tudo mais. E aí eles começavam a bater bola, né? A discutir, cada um levava o seu resumo, né? E aí a gente pegava o resumo dos zeros. Pô, vamos tirar xerox do resumo dos zeros, né? Porque, pô, o resumo dos zeros é a nata da nata, né? É o supra-sumo ali, é só o que cai. A gente costuma falar que na formação tem aquele cara que estuda o zero, ele só estuda o que cai, né? Aí tem o cara do meião, que é o cara que estuda o que cai e o que não cai. E tem o cu de turma, que é aquele cara que só estuda o que não cai. Então fala pra mim aí nos comentários. Você vai ser o quê? Você vai ser zero, meião ou cu de turma? Fala pra mim, tá? Então, o que é que acontece? Os zeros começavam a bater bola, a bater papo, a discutir o assunto. E aí, né, o que é que a galera fazia? Ficava ao redor, ficava escutando, ficava tirando suas dúvidas. Foi o primeiro contato que eu tive com estudo em grupo, né? Estudo com várias pessoas. E, ó, confesso até pra você que em algumas provas, o meu único estudo foi o bate-bola dos zeros. Por quê? Cara, tem época na AMAN, na formação, que é o bicho pega, né? Você tem campo, você tem diversas atividades, você tá estressado, você, enfim. Então tem várias provas ali que o bate-bola dos zeros salva o combatente. E aí, cara, vamos falar sobre estudo em grupo pra concurso público, pra concurso militar. Eu sou totalmente favorável, por quê? Eu acho que, até o princípio do mastermind, né? Não sei se você conhece, mas mais de uma mente, né? Quando você junta mais de uma mente ali equilibrada, você forma um mastermind. Ou seja, você forma uma terceira mente, né? No caso, se forem duas pessoas, você forma outra mente que vai pensar melhor do que as duas pessoas sozinhas. É aquele velho ditado, né? Duas mentes pensam melhor do que uma só. Três mentes pensam melhor do que duas e por aí vai. Então, eu acho super válido. Agora, é importante que todas essas pessoas que estão nesse grupo, todas elas, tenham um objetivo em comum e estejam focadas. Não pode, dentro de um grupo, ter aquela pessoa desfocada, aquela pessoa que, porra, fica puxando o saco, puxando papo pra outras coisas, né? Fica o tempo todo desfocando o grupo, lógico, cada pessoa tem a sua individualidade, tem pessoas que não conseguem, que tem uma dificuldade maior de manter o foco e tudo mais. Mas o fato é que, começou a estudar em grupo, seja presencialmente, seja digitalmente, o foco, vocês têm que estabelecer um objetivo. Ó, durante 30 minutos, o nosso papo vai ser só sobre o papiro, só sobre tal coisa. Depois de 30 minutos, a gente dá um intervalo aí, onde a gente pode conversar sobre outras coisas, pode fazer outras coisas. Mas o fato é que, durante o papiro, foco total. Eu acho isso muito válido, tá? E você não precisa, hoje em dia, formar um grupo presencial. Você pode formar um grupo digital, pessoas que vão se encontrar através de um aplicativo aí, de um dispositivo de reunião virtual. Então, fazer uma videoconferência, até o próprio WhatsApp hoje permite, né? Videochamadas com mais de uma pessoa. Então, eu acho isso super válido agora. Desde que o grupo mantenha o seu foco, não fique falando sobre outras coisas que não são importantes pra o concurso, beleza? Então, todo mundo tem que estar focado ali. Eu gosto de grupos não muito grandes. Então, grupos até cinco pessoas ali. Mas aí, isso vai variar muito. Se você tiver dez pessoas super focadas aí, ótimo. Se você tiver duas só pessoas super focadas, ótimo. E aí, qual que é o grande bizu? Um auxiliar o outro na sua dificuldade. Porque se eu tenho dificuldade em uma disciplina e facilidade em outra, eu encontro uma outra pessoa que seja o contrário de mim e eu ajudo ela. E aí, quando eu estiver ajudando ela, o que é que vai acontecer? Eu vou ficar cada vez melhor no que eu sou bom e eu vou melhorar também naquilo que eu sou ruim, né? Naquilo que eu tenho dificuldade. Então, estudar em grupo, aprenda com o bate-bola dos zeros, cara. É muito bizu, é muito importante, beleza? Então, ó, curtiu o vídeo? Deixa aí o seu like, se inscreve no canal, deixa o seu comentário aqui abaixo, suas dúvidas, que eu tento responder o máximo possível. E não esquece de me seguir também lá no Instagram. Aqui no canal tem algumas playlists bem legais, tá? Tem playlist sobre educação financeira, tem a playlist histórias de tenente, tá? Então, se liga nessas playlists que tem muito conteúdo bacana para vocês. Tranquilo? Foi na missão, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.